Fala iluminador, meu nome é João, trabalho com iluminação há 12 anos e resolvi fazer este canal para poder ajudar você que quer aprender iluminação ou que tem dúvidas ou que quer começar nessa profissão ajudar pessoas que trabalham em iluminação com igrejas, shows, eventos, corporativos e sociais e você pode estar se perguntando qual o conteúdo eu vou trazer para este canal são eles, dicas sobre console, programação, dicas sobre equipamentos tutoriais sobre softwares, tudo relacionado a iluminação stage, montagem de palco, posicionamento de luz tudo relacionado a iluminação para você poder fazer o seu evento com sucesso e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o joinha ativar o sininho, compartilhar este vídeo com seus amigos e ficar ligado porque logo estaremos trazendo mais vídeos sobre iluminação e eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e valeu! Tchau! Tchau! Tchau!